Aplausos Me deixe partir agora Tudo vai suir, tudo tem a sua hora E quando a coragem é pouca Não aceite o não Me beije com o coração na boca Nunca com os pés no chão Mostre suas camadas, desnude sua alma Quais são as suas cores, eu sei os seus temores Seja leve, deixe partir agora Tudo vai suir, tudo tem a sua hora E quando a coragem é pouca Não aceite o não Me beije com o coração na boca Nunca com os pés no chão Tchau Tchau